Nós começamos o programa de hoje com o Remo, que voltou ontem a Belém depois de vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Jefferson autou do segundo gol azulino, infelizmente teve que falar sobre outro assunto, olha só. Cruzeiro e Remo. Foi o fim da sequência azulina de cinco jogos sem vitórias, distanciamento do Z4, o Shoa fazendo o primeiro gol na Série B, Ronald marcando o primeiro como profissional, enfim, o jogo tinha tudo para terminar bem. O segundo gol da partida na vitória do Remo contra o Cruzeiro foi bastante comemorado pelo atacante Jefferson. Até aí tudo bem, o problema foi o que rolou nas arquibancadas do estádio Independência. Infelizmente, mais um ato de racismo no futebol brasileiro. O vídeo que vocês viram foi postado nas redes sociais do Clube do Remo. E nele, um torcedor comete injúria racial. O conteúdo não mostra o rosto da pessoa, mas é possível ouvir ela gritando palavrões e a palavra macaco. No desembarque do Remo em Belém, o atacante comentou o caso. É lamentável, né? É uma situação difícil, complicada. Eu nunca tinha passado por isso e hoje eu senti o que muitas pessoas sentem. Mas a justiça de Deus não falha, né? Foi o que eu postei lá nas minhas redes sociais. A justiça de Deus não falha, então a justiça vai ser feita. A diretoria azulina vai denunciar o fato à CBF e pedir providências. Já o Cruzeiro, também pela rede social, lamentou o ocorrido e pediu desculpas para o Jefferson e para a equipe do Remo. Já a administração do estádio Independência informou que se solidariza com o atacante Jefferson e com o Clube do Remo e vai analisar as imagens de circuito interno do estádio para tentar identificar o infrator. Nossa sociedade, a maioria é negra, então, tipo, eles também têm torcedores negros, então, tipo, não tem cabimento isso, né? E na sociedade, século XXI, ainda está tendo uma coisa dessa.